Não param de nos mandar um tal de Subway Pay. Então todo mundo aí que teve infância já jogou o famoso Subway Surfers. Que você tem um skatinho, né, Renan? Sim. Arrasta pro lado, arrasta pro outro, vai no trilhinho do trem. E pega as moedas. E pega as moedinhas. E agora tão falando o seguinte, teve até moda, né, de jogar sem pegar moeda, um monte de coisa. Agora tão mandando esses vídeos aqui no aplicativo vizinho pra mim. Só não ganha quem não quer. E quem não quer, melhor. Ah, o cara não sabe nem botar uma vírgula. Só não ganha quem não quer. Melhor do momento. KKK. Então ele tá ali pegando moeda e o saldo tá subindo, né, Renan? Poxa, meia, quatro? Então o negócio tá subindo rápido mesmo. Ó, meia, meia ali, ó. Eita, já tem um aqui que quer saber como que faz pra sacar. Que tá pesquisando a mó cota. Como tu faz pra ganhar dez centavos a cada moeda, só ganha um centavo. Vamos ver o que que é isso, né, Renan? Vamos ver. Viram isso? Agora dá pra ganhar dinheiro jogando Subway Surfers. E o GSP aí? E o GSP no PodPi, vamos ver o que ele tá falando. Isso é o que, Renan? Eu sou o que eu como, mano. Isso tá comendo, eu sou o que? O reto, eu parei de jogar tigrinho. O que tá virando agora é o Subway Money. Não, peraí. Isso aí é aí, Renan. É inteligência artificial. E a voz do cara mesmo. Mas você pode ver que a boca ali tá meio... Não tá mexendo igual. Não tá, ó. É igual aquele joguinho Subway Surfers. É mesmo, é mesmo. Agora você pode ganhar dinheiro jogando ele. Jogando ele, ó. A galera, pra convencer você a jogar nessa porcaria aqui, tá fazendo até, né, Renan? Aham. Voz de inteligência artificial. É mais uma. Eita, vozinha de criança, hein? Acompanha. Eita, lançaram o Subway Surfers que paga. Começamos aqui no Subway Surfers, então. Cincoentão? Ou criança participando de joguinho de aposta? Não, peraí. Isso aqui é aposta. Criança não pode jogar, não. E nem adulto deveria poder. Não, adulto deveria poder, mas na real criança é certeza que não deveria, né, Renan? Exato, é. Muito fácil uma aposada. Calma aí, adulto... Para um pausa um pouquinho, ó. Adulto burro não deveria poder agora. Não, peraí. Adulto, esperto, deveria não jogar, né, Renan? Isso. Exatamente isso. Poder ter o direito de jogar o cara? Pode? Mas agora jogar ele não deveria. Acredito que não deveria mesmo. O pessoal só vai subindo devagarzinho. Pô, criança com tatuagem, né? Batei aquela alimentação. Batei aquela alimentação, ó. Peraí. Imagina, o cara tá com dezão. Aí ele pensa, não, vou jogar aqui no Subway Pay pra pagar a conta de vinte. Aí ele vai vendo que não consegue pagar nem a conta de dez, mas... Aí lava uns pratos lá. Cinquentinha? Eu não tenho cinquenta agora, não. Mas vou fazer agora pra você aqui no Tigrinho. Amém? Aqui, ó. Tchau, meu Deusão. Oi. Eita, a DM do menino tá colocando, ó. Setenta já? Batei minha meta agora, certo, rapazada. Vai acompanhando. Batei a meta. E é próprio aí, ó. Só tem agilidade que vocês nunca vão estar perdendo o dinheirinho de vocês. É só tem agilidade que vocês nunca vão estar perdendo o dinheirinho. E dá pra ver aqui que realmente não tá difícil, né, Renan? É. Vendo por aí, não tá. E aí, ó. Já pegou? Entrei aqui. Vamos ver qual que é desse Subway Pay. Pra jogar, eu nem criei conta, nem fiz nada. E já tá carregando o jogo, ó. Já tá carregando Subway Surfers. Subway Surfers, beleza. Aperte pra jogar. Eu queria pensar o seguinte. A empresa do Subway Surfers. Se o cara tá usando sem poder... Poder é... Provavelmente não pode, né, Renan? É, então. Exato, né. Vamos... Ó, meta é R$7,50. Dá pra ver? É, e o negócio tá devagar mesmo. Aí, ó. Vai lá, arrasta pra cima, arrasta pra baixo. Só ganha dinheiro se eu pegar moeda? Ó, não ganhei nenhum dinheiro. Então eu acho que não é por distância percorrida. E sim, por moeda pega, pelo que parece. Beleza, aqui, ó. Chico Pro Play já tá aguçado. Tá parecendo que é no coin, que não tem uma moedinha passando? É, que é das moedinhas. O que tá pegando... É, é verdade, né. O que tá pegando é que não tá aparecendo nenhuma moeda. Será que dá pra sacarzinho que você vai ganhar aí na demo? Na demo, acho que não, né? Tá dando R$0,10 por moeda. Tá dando R$0,10 por moeda. O que a galera já deu a entender é que no jogo real não vai dar R$0,10 por moeda. Tá parecendo pra eu encerrar minha aposta. Tá facinho demais, né? Mas por que que eu vou encerrar minha aposta se tá facinho demais, se eu não vou perder? Se eu consigo continuar coletando? Eu sou o melhor. Se fosse fácil ganhar dinheiro assim, ninguém tava trabalhando nesse Brasil, né, né? No jogo da frutinha, a gente já fez até vídeo mostrando. E realmente antes de você criar conta... Na demo, né? Na jogada demo. Exato. Na demo, o que acontece? Eles fazem parecer fácil pra você pensar, pô, gameou dinheirão aqui? Já tá na hora de depositar. E é aquilo que eles querem, né? Que você vá lá e deposite, né? Bota aquele dinheiro aí na plataforma. É, então, ó. Vou chegar... Será que eu paro aqui nos R$0,50 já, Matheus? Senão esse vídeo aqui vai ficar com duas horas. Ah, vai até cem, vai, né? Já vai mais um pouquinho aí pra ver se fica difícil. Hum, vai... Tá aumentando a velocidade aos poucos, assim, mas continua tranquilo, assim. Qualquer pessoa que já jogou o Subway Surfers durante algum certo tempo... Ou nem que jogou, porque no começo tava fácil, né, ó. Já perdeu aí, ó. Eu acabei perdendo, mas é aquilo. É a vez demo, nem criei conta. E agora vai aparecer, ó. Quem não quer ver que tá o escritor ali, você já foi pulando? E coloca aí o que que deu, editor. Editor não é R$0,00. Ele tem nome, editor. É, R$0. Qualquer editor. Vocês veem que logo na mensagem, quando você perde, ele já te incentiva, né, Renan? Exato. A criar uma conta de verdade e botar o dinheiro. Então, o que vamos fazer aqui? Criar a conta, botar o dinheiro e amanhã vamos estar de volta. Segundo dia no Subway Pay. No primeiro, foi só na jogada teste, né, Renan? É, só a jogatina do teste. Nossa, só naquela jogada demo que não vale nada e que tava facinho, tava gostosinho. Aí ele chega e te incentiva o quê? Faz o depósito. E eu fui lá e fiz. Botei 100zão e já aparece aí na tela. Você bota 100, 300, vende bônus. E você vai entender como usar esse bônus aí, né, Renan? É, o padrão, né? Mas vocês vão ver depois. Então, meu saldo, olha que coisa boa. Botou 100, virou 400, né, Renan? Ah, sim. Com certeza. Já aparece aqui embaixo a galera ganhando. João Henrique Pereira acabou de ganhar 48, 99, 70. O negócio não para de aparecer. Não, se todo mundo ganha, você vai ter que ganhar também, não é possível. Ah, vou ter que ganhar também. Vamos lá, então. Vocês viram como que era na rodada teste. Agora a gente vai jogar pra valer. Bota de 4 em 4 ou bota de 5 em 5. Ah, vai 5 em 5 também. Vai 5 em 5, vai. Tá tranquilo com o padrãozinho aqui. A gente já, já, já vamos lá, ó. Jogar. Jogar já tá carregando. Já prepara os dedos aí pra jogar, ó. Já tô aqui, preparado. Já tô, apostas. Todo mundo ganha? Você vai ter que ganhar também, não é possível. É muito pra tirar dinheiro de trouxa mesmo, bingão. Pena. Que pena, você perdeu mais um desanime. Agora que fique claro, Renan. Você depositou 100, já fez uma aposta. Não pode sacar mais o dinheiro fora, não. Exato. Vamos aqui no termo de uso, ó. Pra vocês verem. Termo 6.1. A gente já pegou, já leu tudo aqui. E tá aqui, ó. Você tem o direito de pedir o reembolso se não realizar nenhuma aposta após o depósito. Contate o suporte ao vivo no canto inferior direito na tela do jogo. Ou seja, botou dinheiro, não jogou nada ainda, dá pra sacar fora. Fez uma aposta que foi o Renan, já não pode sacar mais. Aí você pensa, ah, beleza. Agora eu vou ter que jogar pra conseguir fazer o saque que eu quero, né, Renan? Porém, pra você conseguir sacar o teu dinheiro, não é à toa. Assim, ah, fui lá, botei 100, perdi 5, quero sacar 95. Nada disso. Termo 6.12. Ao fazer um depósito, o player receberá o valor do depósito com saldo real, o dinheiro. Se você ativou um bônus durante o depósito, o dinheiro de bônus será adicionado ao seu saldo bônus. Saldo bônus. Zero saldo em dinheiro real. Ou seja, o bônus não serve pra você sacar, não serve pra nada. Somente pra você jogar e se dá mal. Só poderá ser solicitado quando atingir o limite de apostas. No qual será igual a duas vezes o valor do depósito antes que você possa sacá-lo. Ou seja, depositou 100, você tem que fazer no mínimo 200 pra poder sacar. E será que é 200 mesmo? Será que conta o bônus também? Acho que não, né? Acho que é só 200. Aí não fica bem claro ainda. A interpretação não tem como ficar. Ou seja, fui lá, postei não. Beleza, eu perdi 5 aqui, mas eu quero me contentar, né, Renan? Quero sacar o que sobrou não. Tem que dobrar o que você fez. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que é muito improvável, praticamente impossível de você dobrar. Aí tem outra também, ó, outro termo. 7.1, contas inativas há mais de um mês terão 10 reais descontados. Caso ocorra o mesmo durante 3 meses, a conta será excluída. Ou seja, você botou um dinheirinho, não jogou tudo, não perdeu tudo. 3 meses, já esquece. Como tinha que estar excluída, o dinheiro já vai pro bolso deles. Agora o Renan já tá atento, já sabe... Já pode ir clicando, Renan, sem enrolação. Já tá atento, já sabe qual que é a velocidade. Então ele tá pronto agora, né, Renan? Pra fazer acontecer, pra dar aquela sapecada na moeda. Vamos ver agora, vamos ver quanto que eu vou ganhar por moeda. Aí você tá vacilando também. Eu tô apertando aqui, o negócio não tá indo. Não, você não apertou. Eu apertei, eu apertei o botão. Vai, você já vai pra próxima aí. Agora foi, agora foi. Quanto que tá ganhando por moedinha? Que eu não consigo nem ver isso aqui. 5 centavinhos. Ih, pior que eu apertei uma vez, foi duas. Colagrão, roubou, roubou. Será que o negócio tá... Vê as informações aí, que é um negócio tão rápido. É, você tem que focar na jogatina, eu vou ver aqui na... Como é que tá a parte da grana, do money. Vai. Do money? Do money indo embora, do money indo embora. Ah, agora eu apertei duas, agora eu apertei duas mesmo. Vambora, vambora. Aí a meta é 7,50. Botou 5, tem que fazer 50% a mais. Ah, tem que fazer 50% a mais. É, pode se concentrar aí, não precisa ficar falando nada não. Agora, ó, tô pegando o G. Aí já perdi aqui, é aquilo. É igual no Fruit Cash. Que você, além de conseguir fazer 50% a mais, você tem que clicar antes de você perder e encerrar a posta. É, tem que apertar mesmo. Vai, vamos mais uma. A última do dia aqui. A última do dia. A gente já jogou quanta? 5 vezes, vai. 6ª vez agora. E até agora não ganhamos nada. Aí, ó. Vai metendo margem. Ih, agora vamos voltar amanhã. Vamos voltar amanhã. Vou até dar uma treinadinha no jogo normal agora, no off. Mas no off é aquele devagarzinho. Vai aí, é mega turbo. É, é verdade. Terceiro dia no Subway Pay. Então estamos aqui novamente. E eu vou mandar a real que eu peguei. Criei outra conta. Dei uma jogada assim pra dar uma acostumada melhor. E vamos ver se o negócio sai melhor, né, Matheus? É, tem que ganhar uma moedinha aí, ó. E o que acontece? Tem várias pessoas que não conseguem entender que isso aí não é o joguinho do Subway Surfers que tá te pagando pra jogar. Que pessoas vão lá e postam, principalmente no TikTok, eu tava vendo bastante, né, Renan? Ah, sim. Renan não vai falar. O que ele tem que se concentrar? É o seguinte. Ai, olha aqui o Subway que paga. E a gente vai falar do Chorumbi, que é esse mercado de afiliados. Mas, enfim, você tá apostando o seu dinheiro aí. E eu vi um cara que é profissional do Subway Surfer, ele até recorde, falando o seguinte, que tem vez que você tá jogando, ó. Ó, tudo que ele vai encerrar a aposta e não tá encerrando, ó. Aí, ó, o negócio não deixou você encerrar aí, falou mesmo. Que tem vezes que ele tá jogando que não tem saída. Aí, ó, não tem saída. Não tem saída. Ah, não, apareceu que eu venci, pelo menos, dessa vez. Apareceu que eu venci. Você venceu, mas você clicou pra sacar e foi quando que sacou? Eu não sei. Só sei que apareceu que eu perdi, mas eu venci depois, que eu coloquei. Saca, saca, saca. E não tava sacando. Deixa o cara sacar, é. O Renan já tinha clicado pra sacar, mas sacou. Enfim, se trata de aposta. Então, pra plataforma ganhar, você tem que perder. E, obviamente, a plataforma pra manter as pessoas jogando, uma hora ou outra, a pessoa acaba ganhando. O Renan mesmo aí, ó, conseguiu sacar. Botou 5, tiro 8. Sacar não. Sacar não. Botou 5, tiro 8. Porém, o que a plataforma faz? É simples. Você vai ganhar, mas você sempre vai perder mais do que ganhar, né, Renan? Exato. É assim que eles botam a graninha no bolso. E tem gente que não sabe de onde vem o dinheiro. Porque pra plataforma ganhar, você tem que perder. Você tem que se dar mal. E eles não vão fazer um negócio que o cara que é muito habilidoso vai conseguir ganhar muito mais, muito dinheiro até quebrar a plataforma, por exemplo, né, Matheus? A gente profissa do Subway aí o que vai fazendo essa baguncinha aí. 2 milhões e 300 agora, você me vende? Não é assim que funciona, amigão. Tava com 400. Terceiro dia, sendo que eu segundo, ó, apostando realmente, já tô com 358. Pra sacar alguma coisa, tem que fazer 3 vezes o depositado ainda. Não, é 2 vezes. O 3 vezes era no Fruitcast. Ah, no Fruit é 2 vezes, hein. Esse aqui é 2. No Fruitcast o negócio já era mais... Mais escaralhado. Esse aqui é 2, mas continua sendo escaralhado pra caramba. Então vamos pra saideira aqui do dia. E tem vez que eu vou mandar a real que o negócio começa super difícil e tem vez que começa mais fácil. Você percebeu isso? Ó, esse aí tá mais fácil, ó. Esse aí tava mais tranquilo. Esse começo assim, né. Querendo não só o começo também, né. Porque depois fica o jogo normal. É que se a pessoa só dá com a cara na placa toda vez. A pessoa para de jogar, essa que é a real. É, verdade. Às vezes ele vai lá e, né, deixa você... Aí, ó, já até apareceu pra eu encerrar a aposta, ó. Eu coloco pra encerrar a aposta e o negócio não tá indo, ó. Cliquei duas vezes, terceira vez que eu cliquei já pra encerrar essa aposta. E essa porquê dessa aposta não tá encerrando. Por que que tá encerrando? Agora vem os trenzinhos indo no trenzinho quando o negócio fica... Ah, não. Até agora tá dando pra eu andar. Consegui andar. Vamos lá. Aí, ó. Encerra, encerra. Clica pra encerrar. Cliquei agora, ó. A primeira vez que eu coloquei pra encerrar, 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 o negócio não encerra. Pra você ver como que é. Até quando você... Às vezes você tá com mais moeda que você já quer encerrar. Os caras não tão deixando. Eles querem te botar, só. Bota, bota na pipoquinha. Quarto dia jogando no Subway Pay. E até agora, o único Pay que teve, fui eu pagando aqui pra plataforma. Que começamos com 400, né? Que era o bônus, enfim. Agora tá com 361. Só tá tomando nabo. Vambora. E eu vou ter que mandar real. Porque o site é tão ruim que demora uma década pra carregar, né, Matheus? Não é que nem no Subway Surfers do celular que você vai lá, perdeu, volta rapidinho, né, Renan? Aham. E o que acontece? Nós estamos gravando esse vídeo aqui porque muitas pessoas injorraram, né, Renan? Nosso Instagram, pra quem nos segue lá. Segue gêmeos.invest. Aí, assim, falando, vai, pode jogar aí. Joga no... Eita, o som até tá por fora, mas não se abalhe, não se abalhe. Vai de play e play aí. Vai de play e play. Vai na jogatina. Não, vou de pay e pay. Vai de pay e pay. Vai continuar pagando. Vai pagar, mas nenhuma vez, na verdade, não. E o que acontece? Que tem vídeo no TikTok do cara mostrando que tá jantando com a namorada, jogando no Subway pra poder pagar a conta. E a galera sempre quer postar como se fosse algo natural, fosse uma pessoa normal, né, Renan? Aham. Aham. Ah, eu vim aqui com meu namorado. Olha aqui, a gente tá jantando. E vai pagar só jogando Subway Surfer, que agora o Subway Surfer tá pagando pra jogar. Aí chega ali e mostra... Ai, eita, já bota pra sacar. Coloquei pra sacar, hein? Você clica pra sacar e vocês veem que não saca, né? É. Vocês veem que a única coisa que tem aí de saca é sacanagem. A única saca que tem aí é sacanagem. Eu perdi ainda no final das contas. Deixa eu te calma aí. Deixa eu tirar esse áudio. Ah, não. Apareceu aqui que você ganhou. Ah, agora aqui. Ó, oito. E aí você pode se perguntar por que tantas pessoas, influenciadores, inclusive, vão lá e divulgam. Ah, e aqui, ó, o Subway Surfer tá pagando. Eu vi criança. Falou que até criança consegue. Até criança divulgando. Incentivando criança a apostar. Criança incentivando outra criança. Que negócio. Cadê o pai dessa criança no final das contas? É, isso que eu ia falar. E por que que eles tão divulgando dessa forma? Vocês veem a realidade aí que é uma porcaria. Eles tão querendo te ferrar diretamente ou querendo fazer você perder dinheiro? Na verdade, no final das contas, sim. Porém, não é com o intuito de você perder e sim, né, Renan? Aham. Deles ganharem, deles botarem a bufunfa no bolso. E pra eles botarem a bufunfa no bolso, no final das contas, você tem que se fuder, né, Renan? Você tem que perder o teu. E aí, parece que é algo normal. Que é algo do dia a dia. Que você vai lá, você vai fazer um pouquinho, vai fazer uma jogatina no Subway. E pronto, vai ganhar. E, obviamente, quando eles jogam. Eles não jogam esse daqui que eu tô jogando. É, é esse que é o ponto. É a demo, é a demo. É a demo, não é esse aqui que eu tô jogando. Que é um centavo por moeda, é muito menos. E além ainda, né, que não tem nem o que dizer, na velocidade 10x. Eles jogam num negocinho facinho, num negocinho devagar. Só que o devagar é a demo. E o cara tá jogando na demo, por que será? Por isso que você aí tem que ir atrás de se desenvolver de verdade. Não vai ficar acreditando que vai jogar a porcaria do Subway e vai ganhar dinheiro. Isso aí é uma aposta. E o que acontece, nós temos o nosso ecossistema completo pra você ganhar dinheiro através da internet. Que é a tria do dinheiro. Então, não tem, não tem tria. É, não tem, obviamente não tem essas porcarias. Você vai aprender a editar vídeo pra ganhar dinheiro, como arranjar clientes. Tem a questão também de tráfego pago, né, Renan? Aham. Tem a questão de inteligência artificial pra conseguir ser mais produtivo. Tem a questão também de design, investimentos, muita coisa. E eu mando a real. A pessoa que vai lá, assina e não assiste as aulas, não aplica nada, não vai ganhar nenhum real, né, Renan? Não vai ganhar nada. Você tem que gerar valor, já pode jogar o negócio aí. Você tem que gerar valor, tem que aprender pra poder ganhar dinheiro. É assim que funciona o mundo, amigão. Exato. E hoje em dia, com a internet, tá muito mais fácil, vai ficar real. Antigamente, pra ganhar dinheiro, você tinha que sair de casa. Tinha por aqui, por exemplo, ah, eu vou vender alguma coisa assim. Tinha que vender na rua. Hoje em dia, você consegue vender através da internet, consegue prestar serviço. E tem várias habilidades, que a maior parte das pessoas não tem, né, Renan? Aham, e você tem uma demanda muito grande no mercado, exato. É, é o que é, quem fica acreditando nesse negócio aqui, que é dinheiro fácil, na das contas, toma nabo. Enquanto isso, tem muitas pessoas nadando de braçada por aí. Não é esperando o tigre soltar, esperando o tigre soltar a carta. Fala, pai, né, tu mesmo que me deu vintão aqui, ó, meu carrão aqui, seu... Aí, ó, você clica pra encerrar, mas no final, você me encerra, né? É, mas... Você tem que mandar real. É, sim, também tem que mandar real nisso, ó, mas eu tô colocando pra encerrar, encerrar. E o dinheiro tá subindo, ó. E o negócio não tá, mas não tá encerrando não o negócio. Aí, ó, tô esperando. Aí, agora foi, ó, encerrou, mas demora 10 mil anos pra encerrar a famosa apostinha. Vamos mais uma agora. E por conta da maior parte dos jovens hoje não querem saber de porcaria nenhuma. Achar que tigreinho vai pagar. Pro cara que quer fazer acontecer, pro cara que é um pouco mais esperto, o cara não é de braçada. O cara não tem concorrência, essa que é a real. A maior parte dos jovens tá aí, ó, querendo jogar a porcaria do Subway. Ih, aqui, ó. Perdeu, hein? E eu apertei ainda, e eu apertei ainda. Apertou, ai, você apertou, então vamos ver se vai dar. Olha como o jogo é mal feito. Nem, aí, ó, o negócio nem carrega depois. E o camarada acha que vai ganhar dinheiro nessa porcaria. Travou, ó, travou o jogo. E ainda deu, ó, que pena ainda. Deu que pena. Assim, ó, que pena. Você se fudeu. Joga de novo aí, otário. É tipo isso que deveria estar escrito aqui, ó. Já pode até trocar aí, ó. Escreve assim, ó. Você perdeu, que pena. Joga de novo aí, otário. Comenta você aí o que os jovens que você conhece estão fazendo. Então, o cara tem que deixar de ser besta. Tem que deixar de acreditar nessas porcaria, ó. Enquanto isso, o dono desse joguinho aí, que no Werden falasse contra uma aposta, tá fazendo outro de besta. Tá botando dinheiro. Aí, ó, não tinha como fugir. Não, tinha um pouco do lado antes, né? Um pouco antes, amanhã estaremos de volta. Estamos aqui no escritório hoje, dia 5, apostando. Queria dar uma relaxada. Ganhar um dinheirinho aqui, né, Renan? Mas você não tá jogando nada? Tô à toa, joga um pouquinho aí, bota o dinheiro no bolso. E agora você vai descobrir também o porquê tanta gente divulga, te influencia a jogar. Você vê videozinho no TikTok ali, a menina... Ai, que a Maria Cecília Saraiva acabou de ganhar. É, ganhou sim, vou nem falar. Mas enfim, você vê videozinho no TikTok, a menina... Ai, que o meu namorado vai pagar jogando Subway, isso é porque o que paga agora. Botaram até IA, né, Renan? Pra falar que o SP fala que não, agora não é o Tigre que tá pagando, é jogando Subway. A galera quer te incentivar a você jogar e, obviamente, eles têm algum ganho com isso. Ninguém vai ficar divulgando à toa. Tô gravando aí, tá tudo certo. Eles não vão ficar divulgando à toa. Ai, vou divulgar aqui por divulgar. Ah, não, eles querem ganhar a moeda. Aí você já toma, né? Oxi. É tutorial? Não, não é tutorial não, porque eu já aluguei na conta, já... Às vezes é porque é a primeira vez que você jogou nesse, não sei. O outro tá bugado aí. Não tô entendendo. Ih, aí vamos ver agora o que aconteceu. Que não é tutorial não o negócio. É, o que aconteceu que você perdeu... Ah, acho que o Nabu entrou do mesmo jeito, assim, né? É, acho que você apossou assim, porque perdeu o seu time, hein? Então é assim, né? Te deram uma segunda chance aí. Acho que eu já joguei Subway Surfers, assim, na infância e... E apertei pra o Nabu já. Errado. E tá aqui o famoso divulgue-gane, que aparece até a menina do Subway e seu link de divulgação. É esse aqui. Não, não, não. Tampa o link. Tampa o link aqui. Ele não tá divulgando esse negócio aqui, não. E a nossa YouTube vai querer sacar o nosso vídeo fora. Exato. Tô tampando aqui porque eu não vou julgar essa porcaria. Mas nem ferrando. Eu não quero que o meu público ache que dá pra ganhar dinheiro numa porcaria dessas e perca grana. Eu não quero que isso aconteça. E aqui embaixo você consegue ver, ó, quanto dinheiro você tem pra sacar, como é que funciona. Aqui é o saldo disponível pra jogar. Isso. Aí quando o cara é afiliado, o cara saca o dinheiro. E como... Aqui, ó, valor por ativo. Já aparece isso aqui, ó. Por ativo tá ganhando o quê? Vintão. Porém, nesse Subway, eles não tão descrevendo certinho como funciona. Eu acho que tem que entrar em contato. Exato. Mas lembra do famoso jogo da frutinha, Renan? Aham. Você ganhava 40% do que a galera que viesse através do seu link perdesse. Então, vamos supor, Renan foi lá, botou sem conta aqui nem besta, perdeu sem. 40 já é pro meu bolso que indiquei ele. E além disso, por cadastro, dava pra ganhar até 25 pratas. Tá aparecendo nesse aí que é 20. Aqui é 20. Mas quanto mais volume de pessoa você traz, mais você consegue ganhar no outro. E agora, imagina o influenciador que vai lá, faz um storyzinho que tá ganhando, tá pagando a conta. Ou viraliza um vídeo no TikTok, por exemplo. Ah, aqui, ó, o Subway que tá pagando. Bota o link na bio, tem gente que entra, deposita. Obviamente vai perder, porque o jogo foi feito pra você perder. E o tanto que o cara bota dinheiro no bolso. Então, essa galera que fala que a frutinha tá pagando... Calma aí que eu vou jogar mais uma. Vai jogando o que eu vou falando aqui. Calma aí que eu vou jogando. Cara, que posta story, gritando, fazendo escândalo, que tá pagando, que fez a forra, que vai pagar a conta do restaurante. Que vai pagar o motel. Que vai pagar o motel, que vai pagar o iPhone novo, que vai pagar isso, aquilo. Ele tá ganhando dinheiro através do jogo, mas não é jogando. Ele tá ganhando botando o link de afiliado, você vai lá, perde e ele bota no bolso. Aqui, ó, acabei de perder, ó. Acabei de perder mais uma aqui. Vai, Renan, se concentra aí que pelo menos você tem que tirar uma fora. Uma fora? Você tem que tirar uma fora. Vai jogando. Vai jogando. É, eu sei, né, mas eu tô fazendo mais seguro, assim, pra conseguir. Aí, ó, sacar a aposta. Apertei pra sacar, foi. Dessa vez foi mais rápido, ó. E aquilo, né, perdi um monte, tomei um monte, tava com 400, tô com 331. Mas tá ligado, né? Mas tá ligado, né? Mas tá ligado. Mas tá ligado, né? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer, Matheus? Eu vou tentar jogar uma aqui e quando aparecer pra sacar eu não vou sacar pra ver se o negócio vai ficando, tipo, cada vez mais absurdo, sabe? É, mas pra isso tem que chegar nesse momento. Não, mas eu vou chegar, ó, vou chegar. Vamos ver se o negócio vai ficando cada vez mais absurdo, assim. Eita. Vai. No pro play, ó. Concentração. Parece que esse PC do escritório tá rodando mais liso. Também achei que tá mais gostoso de jogar. Tá mais... Aqui mais gostoso? Gostoso tá no quê? O jogo... Aí o ex do jogo é a mesma do negócio? O cara pirateou o robô? É, sim. Não é um jogo ruim de jogar. É, verdade, né? Se o cara pirateou... Se eu tomei aqui, a gente volta amanhã. Mas o cara pirateou e me apresenta pra onde processar ele, né? Eles acham que os caras tá ligando? Hã? Eles acham que os caras tá ligando? Os caras querem pegar o dinheiro da galera e vazar. É o sexto dia, 326 reais na banca. Hoje é segunda-feira e eu já vou pra famosa jogatina. Não, pior de tudo. O camarada que tá vendo esse vídeo aqui já entendeu. Qualquer... Eita, até o som tá alto aí, mas você não vai perder a moeda. A moeda eu já tô perdendo faz tempo aqui nessa jossa, né? Mas enfim, né? Tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, Matheus. Já vai indo aí, ó. O áudio deve estar tudo estralado pra um lado, pro outro. Ih, é, ó. Segurança vindo me pegar. Quero que você realize o saque. Ó, uma coisa que eu acho que poderia fazer com que esse jogo nunca você perdesse... É se esse segurança sumisse do mapa. Já sacou? Ainda dá pra esperar que tá, tranquilo, hein? Já apertei aqui pra realizar o saque. Esse negócio, além de tomar o dinheiro, é uma sacanagem. Que você bota pra sacar o negócio e o negócio demora 10 anos. Entende o seguinte, amigão. Qualquer tipo de aposta que você for entrar, as chances de você perder são muito maiores do que as chances de você ganhar. Se você quer ganhar dinheiro de verdade, o que você tem que fazer é o contrário. Procurar algo que a chance de você ganhar é muito maior do que a chance de você perder. E tem muitas coisas que você nem perde nada, né, Renan? Exato, é muito simples, né? É, você tem que investir somente o seu tempo. Você tem que investir o seu tempo no quê? Em ficar jogando uma merda dessa? Ou desenvolver novas habilidades que podem botar dinheiro no seu bolso? E no final das contas, o camarada aqui vê, Pô, isso aqui é furado, eu vou fazer algo que agregue valor, que eu consiga resolver algum problema e ganhar um dinheiro de verdade. Enquanto a galera fica acreditando nessas porcaria de tigrinho, de subway, de tinha. Não, o cara pergunta sempre assim, Ah, o tigrinho não tá pagando. Eu já perdi um dinheirão e agora eu descobri. Mas será que agora esse subway tá pagando? Eu mando papo. Se você é esse cara, você é um animal, você é uma anta. E muitas vezes o camarada não sabe o que fazer e fica batendo cabeça que realmente, né, Renan? Sem um direcionamento é complicado. O cara não tem a menor ideia do que pode fazer e que pode ganhar dinheiro. E vai levar tempo, o cara vai errar, vai se ferrar, não vai dar certo. Se o cara for muito, mas muito burro mesmo, vai acreditar nesse negócio aí, né, Renan? Aham, sim. Mas o cara, até mesmo o cara que é resiliente e quer fazer acontecer, se ele não tem o direcionamento, ele vai errar várias vezes. Mas uma hora ele vai acertar. Exato. E for um pouco esperto também, né, porque não dá pra acreditar que vai ganhar dinheiro pra eu postar uma merda dessa, né? Aí, ó. E amanhã, no último dia, estaremos de volta. Vamos lá, último dia. Volta, eu queria mostrar o saldo aí, Renan. 2,66. Volta aí, 2,66. Não tá a mesma coisa de quando acabou o dia anterior, porque nós tentamos gravar aqui, e bugou a gravação. E lembrando que nós temos na nossa comunidade a trilha do dinheiro. Pode dar o play aí, Renan. Já dei. Diversas formas de você ganhar dinheiro através da internet. Você pode ganhar sendo gestor de tráfego, você pode ganhar trabalhando com e-commerce, você pode trabalhar de designer. Diversas formas também tem o quê, Renan? Tem aula sobre investimentos, gestão financeira pra você cuidar do seu dinheiro. Então, com certeza, você tem que investir em conhecimento pra passar a ganhar mais. Para de acreditar nessas merdas aí de joguinho. Aí o cara vai lá, ai, o tigrinho tá pagando, o tigrinho não pagou. Vai procurar o tourinho. Aí agora vai procurar o subway. É, enquanto você ficar procurando maneiras fáceis, maneiras automáticas, simples, que é só jogar um joguinho e ganhar dinheiro, você vai se dar mal. Você vai se ferrar com força. Você tem que realmente aprender a gerar valor, agregar valor de alguma forma. Hoje em dia, gerar valor nem tá tão difícil assim, que a concorrência tá chula, tá nula. É a galera querendo saber essas porcarias aqui, tá tendo um mar azul pro cara que realmente tem o conhecimento e vai atrás de se desenvolver, vai atrás desse tipo de serviço. Porque essa juventude, na hora de comprar uma rifinha, de fazer uma fezinha, na hora de depositar dinheiro em casa de apostas, deposita sem dó. Mas na hora de investir em conhecimento, realmente buscar se aprimorar, buscar ganhar mais, no caminho que realmente vai trazer resultado, aí o cara fica pensando, ai, mas será que vale a pena? Na hora de colocar o dinheirinho aqui, no subway, o cara não pensou, né Matheus? O cara cai com força, pensa, não, vou ganhar dinheiro jogando aqui, que eu sou bom no subway no celular, aqui vai ser facinho. E continua tomando nabo. Então você tem que aprender que o dinheiro que você não ganha hoje, é por conta do conhecimento que você não tem ainda, e que você não sabe aplicar. Nós já estamos em dezembro, 2023, tá acabando, me fala aí, quanto você investiu esse ano em conhecimento, pra realmente conseguir ganhar mais, e realizar os seus sonhos? Me responde aí, quanto que você gastou com besteira? Gastou com rolê? Gastou com aposta até mesmo aqui? Rifinha! Gastou com esse tipo de coisa? Então é aquilo, vão ter as pessoas que vão buscar, que sabem que não tem todo o conhecimento, vão buscar mais, vão aplicar, vão ganhar dinheiro, e vão ter as pessoas que vão ficar perguntando, qual que é o próximo, ai, qual que é o próximo tigrinho? Qual que é o próximo negócio que tá pagando? E vai se dar mal sempre, vai ficar no mesmo lugar. Exatamente, pior de tudo, qual que é o próximo do que ele já se ferrou no outro? Já tomou nabo? Vocês viram aqui que nós botemos dinheiro, perdemos essa realidade, a trilha do dinheiro vai estar no link da descrição, no comentário fixado, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí